Estamos de volta com o programa Tudo Mais com meus amigos, cantores, Raíssa e Ravel. Viemos até Teresópolis, nesse lugar maravilhoso, para bater esse papo delicioso com vocês. Já sabemos que a família inteira se mudou aqui para Teresópolis. Veio todo mundo. Veio o Ravel primeiro? É, na verdade ele comprou a casa primeiro. Aí depois veio a Raíssa, veio todo mundo. Aí veio todo mundo. Aí passou, aí a mãe veio também. Aí a mãe veio também, gente. Minha mãe também, veio todo mundo. Eu quero deixar claro que acho que muita gente, até hoje, vocês têm muitos anos de ministério, a gente sabe, mas muita gente acha que vocês são casados, né? Não, gente. Não é? Muita gente não pensa isso? Pensa. Eles são irmãos, gente. Irmãos, irmãos. Raíssa é casada, Ravel é casado, mas eles são irmãos. Tem muitos lugares que vocês vão ainda que perguntam? Ah, todo dia. Todo dia? Todo dia. E às vezes a gente fala no culto, né, Ravel? A gente costuma dizer, se é o novo convertido, o que acontece? Essa pessoa que está vindo agora, que às vezes não conhece, não é muito ligada ainda na música evangélica e tal, aí começa a falar, não, aí vai conhecendo, vai pensando. A gente já vai tirando isso de porra. E ainda tem uns que prestam atenção no culto muito, né, a gente fala, brinca. Aí lá conta, lá fora ainda pergunta. Vem cá, vocês são casados, né? Eu digo, você estava lá? Alô, a gente não estava no culto. É porque vocês também não se parecem muito, né? Ah, a gente. O Ravel... É, verdade. Vocês parecem ser bem... O Anel! Vocês parecem ser bem amigos, né? Vocês cresceram muito juntos? Mas sempre? É. Mas desde pequenininho, vocês viram aquele... Desde que eu nasci. Não, mas junto assim não, ele não me levava nas festas. Não. Eu não podia, gente, ela me atrasava ao meu lado. É. Aí eu ficava chorando em casa, me leva, me leva. Ele, não. Eu estava aqui, irmão, mas velho é assim, né? É. O engraçado é que eu vejo a minha filha mais velha falando com a mais nova e vice-versa. Elas se tratam de um jeito assim... Eu fico, nossa, que desnecessário, para que tanta grosseria? Aí eu lembro, né? O Ravel fazia a mesma coisa. Me dava cada fora e eu ficava chorando. É, tanto dilema. Ele não deixava... Você está vendendo uma imagem. Não é verdade. Isso que tem problema. Ele não deixava você namorar, Raíssa? Ele era aquele... Não, não. Aquele irmão assim, não, não vai sair. Não, não. Ele nunca foi assim, não. Não. Mas quando ele via que eu estava em Apuros, ele comprava o meu barulho. Agora vem a parte boa, entendeu? Isso. Ainda até que fim, né? Demorou pra caralho. É a vica de donatória. Vitoria. Bora, limpa a minha imagem aí, que tu também pintou o carraco. Não, mas era quando você era novinho, né? Solteiro e tal. Aí não gostava de me namorar. Você me chamou de velho. Careca! Velho, careca e bravo. Viginho! Não, gente, olha. Ele não é velho, ele é um gato, meu irmão. Obrigado. Ele é lindo e ele é novinho, gente. Gente, olha o amor. 4.2. Viu? Que isso, hein? Tá ótimo. Tá ótimo. Tá ótimo. Pra quem não gosta de correr, falou que não gosta de correr. Não, vai levantar 10 quilos ou 100 quilos. Na verdade, eu já corri muito. Hoje em dia, eu corri tanto que fiquei cansada. Tô achando que esse cachorro quer ser adotado por você. Ele quer, gente. Ele gostou de um rapel. Ainda bem que ele tá desse lado. Olha o rapinho dele, como é que fica balançando. Deixa ele aí, quietinho. Isso, meu filho. Fica aí. Fica aí. A partir de quantos anos que vocês começaram a cantar? Assim, que vocês se olharam. Poxa, vamos montar uma dupla? Vamos. Vai ser Raíssa e Ravel. Você tinha quantos anos? Olha, a gente cantava desde criança, desde pequenininho. Ele cantava no grupo de louvor da igreja. E eu cantava na mocidade e tal. Aí depois eu passei pro grupo de louvor da igreja também. Mas assim, em casa a gente sempre cantava. Meu pai e minha mãe cantavam. A gente via eles cantando. A gente cantava todo mundo junto. E foi assim, bem novinho, os nove anos que a gente começou. Os pais de vocês foram os maiores incentivadores pro ministério de vocês. Com certeza. Sempre apoiaram? Em tudo. Em tudo mesmo. Em tudo mesmo tem o que? Em tudo mesmo tem o que? Até quando a gente disse que ia embora. Que nós saímos de casa muito cedo. Ah é? É. Nós saímos de casa o que? Hoje eu vejo o papai. Meu Deus do céu. Essa juventude hoje eu não entendo não. Se fosse eu não deixaria meu filho fazer o que eles deixaram a gente fazer. Eu saí de casa com 17 anos. E eu tinha 14. Ela 14 na minha responsabilidade. Meu pai e minha mãe é meio doido mesmo. Na sua responsabilidade? Na minha responsabilidade. Pensa. Eu com 17. Ela com 14 nós fomos embora. Sem conhecer ninguém em São Paulo. Sem nada. Vou embora pra São Paulo. É. E vocês eram daqui do Rio? Do Rio. Nunca tinha ido em São Paulo. Falei vou embora. Não tinha ido em São Paulo. Botei pra Rio. Nós vamos. Vamos tentar a vida. Nós vamos tentar a vida. De todo mundo ia tentar a vida. Sair do Goiás. De todo mundo ia tentar a vida. De todo mundo ia tentar a vida. Vocês saíram do Rio e foram pra São Paulo tentar a vida? Foram só pra tentar a vida. Moramos dois anos e pouco em São Paulo. Eu com 17 e ela com 14 anos. E como que foi assim a primeira gravação do primeiro CD? Vocês estavam em São Paulo? Não. Aí já tinha voltado pro Rio. Já tinha voltado. Porque aí de acordo com o passar do tempo e a gente foi fazendo muitos amigos em São Paulo. Tendo assim um trabalho diferenciado, acabou que nós podíamos morar no Rio e ir no final de semana pra São Paulo pra fazer os trabalhos que a gente cantava nessa época. Nós nos desviamos, nos afastamos. Cantávamos na noite em casa noturna e aí... Visita. Olha, eu sabia dessa história. Vocês ficaram um tempo afastados. Nasceram num lar evangélico. Ficaram um tempo afastados na adolescência. Depois saíram de casa. Foi aí que nós, na verdade, começamos a ver a dupla como uma dupla. Entendeu? Porque até lá era no conjunto. Era um negocinho aqui, outro aqui, outro lá. E lá é o seguinte. Quando você sai de casa, irmão, o negócio é complicado. Você vende almoço pra comprar janta. Às vezes não dá pra comprar janta nem pelo café da manhã. Então o negócio é meio pesado. Você sabia que eu adoro miojo. É. E nós comíamos, nós dividíamos, tinha época do dia da folga, né, Ravel? Era um miojo pra nós dois. Era comida do dia inteiro. Era comida do dia inteiro um miojo pra nós dois. Meu Deus. Nós pedíamos pra fazer no hotel onde nós morávamos, na cozinha. A gente colocava bastante água, bastante sal e dividia o caldo nas garrafinhas e o macarrão. Que era pra dar pro dia todo. E a água salgadinha a gente bebia. Toda hora a gente bebia um pouco pra poder ser um sal. Porque... É. Porque, na verdade, a gente comia no trabalho. A gente comia lá na restaurante a gente cantava. A gente tava conversando até com o Daniel e o Samuel e a gente tava falando assim, rapaz, o povo vê a nós assim, acho que o negócio é muito fácil. Acho que vai dar noite pro dia e agora tá muito bom. Gente, vocês não sabem. Aí a gente começou a conversar sobre isso. E ele falando da dificuldade também que eles passavam. Eles são demais. Vendendo banana no carrinho. Banana na feira. Mas você não cantou? Como é que tá vendendo banana na feira? É, meu irmão. Ninguém sabe como é que foi o começo. Ninguém sabe o que você passou. É verdade. Pra hoje, Deus te colocar onde você está. E não é porque nós merecemos. A gente sabe disso. Isso é a graça e a misericórdia de Deus que nos alcançou. Entendeu? Não é até merecer. Não, não mereci, não. É Deus que o deu e disse assim, meu filho, eu vou te abençoar. E hoje vocês estão aqui. Ah, meu irmão. Graças a Deus. Ah, glória a Deus. Ah, ungidos do Senhor. Verdade. Nós vamos para o próximo bloco. Cantando. Por favor. Vamos cantar? Vamos. Vamos pegar uma lá do fundo do baú, qualquer uma? Vamos, claro. Então vamos lá. Vamos lá. Quando ele decide, não tem quem peça a sua decisão. Ele sabe tua vida, ele tem tua história na palma da mão. Ele mede tua fé e define a luta que vais enfrentar. E depois da vitória, assina embaixo, sou eu, Jeová. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus pra mim.